RBS TV Sua vida na TV Assista agora, Bom Dia Rio Grande Zero Hora, 24 cadernos e 54 colunistas para fazer a diferença na sua vida Bom Dia Rio Grande Oferecimento Sicredo, seu sistema de crédito cooperativo Olá, Bom Dia Bom Dia, hoje é terça-feira, dia 25 de maio, agora são 6 horas e 30 minutos No descaso com educação, alunos do ensino médio de uma escola de portão só começaram as aulas ontem Um crime contra um comerciante chocou os moradores de Faxinal do Soturno Há três anos a cidade não registrava casos de violência contra a população Fora de temporada, casas são alvo de assaltantes no litoral sul do estado Um problema que todos os anos se repete, as doenças respiratórias com a chegada do inverno Especialistas discutem em Porto Alegre as formas de evitar os problemas que mais levam os gaúchos ao médico E no esporte, 15 de novembro, só pensa na disputa pela vaga na final da Copa do Brasil O dia está começando com o tempo instável em Porto Alegre, agora faz 18 graus Bom Dia, está no ar Vamos conferir a hora, são 6 e 31 Produtores rurais defendem um mutirão para identificar todos os invasores de terras do estado A reivindicação está no documento que vai ser entregue ao governo gaúcho pelos integrantes do Maio Verde Um protesto em oposição ao Abril Vermelho, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra E as propostas dos ruralistas foram elaboradas ontem à noite durante o aniversário da Federação da Agricultura do estado do Rio Grande do Sul Os 77 anos da Farsul foram celebrados com um ato no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio O governador Germano Rigotto destacou a importância do agronegócio Cujos resultados vêm ajudando a reduzir as dificuldades econômicas do estado Sempre tivemos no produtor gaúcho muita garra, muita luta e muito trabalho Para que o estado crescesse, gerasse emprego e renda E tivesse um desenvolvimento que fosse exemplo para os outros estados Mas mesmo em noite de festa, os produtores não esqueceram das reivindicações Eles querem a garantia do direito à propriedade, a repressão às invasões A volta do debate sobre parâmetros ambientais para cultivo da terra A redução de reservas indígenas e a identificação dos invasores de terras João Maria Pedro Carlos não diz nada Vamos saber o número que eles estão aí justamente identificados como cidadão Para que ele seja responsável e também suas instituições, sua identidade A cruzada pela produção Maio Verde passou por 30 municípios Percorrendo 2.600 quilômetros em uma semana Às 9 horas da manhã de hoje acontece um ato público em frente a Farsu, na capital Para marcar o fim do movimento Veja agora as principais manchetes dos jornais da RBS que circulam no Rio Grande do Sul Diário Gaúcho Ônibus escola de Tia Lolo vira exemplo nacional Pioneiro da Serra Desde janeiro de 2013 já houve 130 encontros no Legislativo Dos 21 vereadores, nenhum foi a todas as sessões desde um ano e quatro meses Diário de Santa Maria na região central Eleições 2004, oposição define pré-candidatos E no jornal Zero Hora China financiará termoelétrica de 2 bilhões e 400 milhões de reais no Estado A falta de professores atrasa em três meses o início do ano letivo Em uma escola de Portão na região metropolitana As aulas só começaram ontem para seis turmas do primeiro ano do ensino médio A direção da Escola Técnica Estadual de Portão diz que há mais turmas do que professores Por causa do grande aumento da procura de vagas à noite A ITEP é a única a oferecer ensino médio na cidade A Coordenadoria Regional de Ensino de São Leopoldo, responsável pela região Afirma que houve atraso da escola no pedido de professores Que teria sido feito em janeiro A direção da escola nega a acusação Estudantes da PUC que protestam contra a eleição do DCE Participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa ontem à tarde Alguns alunos denunciaram que estão sofrendo ameaças por integrantes da chapa vencedora A audiência reuniu dezenas de estudantes e representantes da PUC Além dos deputados que integram a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Os estudantes que na semana passada entraram em conflito com integrantes da chapa vencedora Acusam a direção da universidade de estar conivente com a fraude A pró-reitoria da PUC disse que a instituição não teve nenhuma interferência nas eleições O presidente da Comissão de Direitos Humanos diz que vai formar um grupo de trabalho para investigar as acusações Choveu durante a madrugada na maior parte do estado Paulo Borges, o ciclone extra-tropical que agora está sobre o mar, pode provocar vento forte hoje? Pois é, ele está se formando um pouquinho mais, ainda está sobre o mar, claro, não chega nem perto do Catarina É bom deixar bem claro isso, o que ele vai provocar? Ressaca, ondas de 4 a 5 metros do mar, deixar o mar revolto e vento, vento um pouco mais forte Pouco não, pode ser até bastante forte, em torno de 60 a 80 km por hora E hoje ele pega esse vento, essa área de instabilidade mais forte, justamente na região de Rio Grande e de Pelotas Vai ficar mais lá para baixo mesmo no sul Amanhã ele sobe em direção a Santa Catarina, pega o litoral norte Vamos dar uma legenda na imagem do satélite, olha só Você vê na imagem do satélite aí, essa área de instabilidade cruzando o Rio Grande do Sul, muitas nuvens ainda Por isso, a previsão é de chuva hoje, em vários pontos do estado Mas aí onde você está vendo a área mais escura pode chover mais forte, que é justamente Rio Grande e Pelotas Temperatura, 19 graus, está alta para a época do ano 18 graus no centro do estado, 19 em Porto Alegre E não passando de 15 graus na fronteira com a Argentina, Patrícia Você vai ver daqui a pouco, aqui no Bom Dia Comerçante amarrado e morto numa cidade do norte do estado Onde há 3 anos não se registrava casos de assassinato E a Corregidoria vai investigar a ação de policiais que feriram um agricultor e o filho dele dentro de casa em Fultura Xavier Especialistas discutem em Porto Alegre um dos problemas que mais levam os gaúchos ao médico, as doenças respiratórias E na região da campanha, a fé reúne milhares de devotos de Nossa Senhora Auxiliadora A procissão em homenagem à Santa, você confere a seguir no Bom Dia, já voltamos O aeroporto internacional Salgado Filho em Porto Alegre e o aeroporto de Santa Maria estão fechados esta manhã Faz 18 graus em Porto Alegre, agora são 6 horas e 37 minutos Agora são 6 horas e 39 minutos, em Porto Alegre faz 18 graus Um crime choca a comunidade de Faxinal do Soturno, na região central do estado Um comerciante de 73 anos foi espancado e morto na localidade de Santos Anjos Ontem à tarde, o colégio do município fechou em sinal de luto A diretora da escola era a filha do comerciante assassinado A comunidade está com medo Esperamos que consigam pegar quem fez isso, até porque agora todo mundo fica em pânico e muito assustado É, começa a se cuidar mais Nilo da Laça, de 73 anos, era dono de um bar O comerciante morava sozinho numa casa junto ao estabelecimento E foi encontrado morto por um neto O interior da casa foi revirado e o corpo foi encontrado com as mãos amarradas para trás e amordaçado O laudo que vai apontar de que forma o comerciante foi morto deve ser concluído daqui a uma semana O ferimento externo não tinha marca nenhuma de algum instrumento Os peritos acreditam que o comerciante foi espancado até a morte O corpo foi encaminhado no início da tarde ao Instituto Médico Legal de Santa Maria A polícia não descarta a possibilidade de assalto Há marcas de arrombamento em uma das janelas O presídio regional de Pelotas, no sul do estado, está superlotado A capacidade é para menos de 300 presos, mas já são mais de 500 no local A situação preocupa o judiciário No ano passado, a cadeia foi interditada pelo mesmo problema Construído para abrigar 260 apenados O presídio de Pelotas tem hoje 518 presos Mas a carência não é só de espaço Há dois anos, o presídio está sem dentista E desde o início deste mês, também está sem médico Quando é necessário, os presos são levados até a rede pública de saúde O que acaba gerando novos problemas Como a retirada de um número maior de agentes da segurança interna E de transporte, porque das duas viaturas, apenas uma está rodando E é usada também para o deslocamento até o fórum A outra está sempre em reparos A situação é considerada preocupante pelo judiciário Na semana passada, a juíza da vara de execuções criminais, Nilda Perizer Fez uma visita surpresa ao presídio E constatou que o estoque de comida está no fim E faltam produtos de higiene e de limpeza A juíza disse que vai enviar um relatório à SUSEP pedindo providências Ela diz que constatou também que o material para a construção do muro Para separar os presos do regime fechado do semiaberto Está estocado dentro de uma sala Nós temos um presídio sob controle Mas eu diria que o controle é semelhante à válvula numa panela de pressão Está prestes a explodir Não descarto a hipótese de uma nova interdição Para a delegacia regional da SUSEP Uma interdição agora seria prejudicial ao sistema carcerário Já que não haveria para onde levar os apenados Porque todos os presídios gaúchos estão superlotados O delegado afirmou também que já existe um projeto de ampliação do prédio Com a condição de mais uma galeria no PRP É idêntica à galeria A e B que já existe Que abriria uns 150 vagas Só ainda não tenho uma previsão de quando essa obra deve começar O presídio de Pelotas foi interditado em outubro do ano passado Quando tinha 476 presos Algumas obras realizadas na época Permitiram aumentar o espaço nas galerias Mas que não foram suficientes para resolver o problema da superlotação A Corregedoria da Polícia Civil abriu inquérito Para apurar a ação dos policiais que atiraram em um agricultor E no filho dele, em Fontoura Xavier, no norte do estado A casa da vítima foi confundida com o cativeiro da dentista Sequestrada em Milópolis na semana passada Segundo a polícia, eles atiraram para conter o agricultor Que estava armado com uma faca Já a família disse que os soldados entraram atirando E que a faca estava sendo usada apenas para cortar fumo A promotoria quer esclarecer essas contradições Duas histórias diferentes para contar o que houve na noite de quinta-feira Segundo o depoimento dos policiais Eles agiram em legítima defesa Já que o agricultor estava armado com uma faca E eles precisaram atirar para contê-lo E que o filho dele também foi atingido Mas neste outro boletim de ocorrência Registrado na manhã de sexta-feira A mulher da vítima contou que a família estava tomando chimarrão Quando a porta foi derrubada e começaram os disparos O marido teria uma faca na mão porque estava cortando um pedaço de fumo As duas vítimas, Pedro e o filho Foram transferidas para um hospital em Passo Fundo O agricultor perdeu um dos rins E o menino de 12 anos pode perder o movimento de um dos braços O Ministério Público pediu hoje a abertura de um inquérito A Delegacia Regional de Polícia em Soledade Só depois que as investigações estiverem concluídas É que a promotoria vai estudar quais medidas deve tomar Com relação aos policiais que participaram da operação Na casa das vítimas Nós ainda não temos as informações exatas De quais os crimes ou qual crime que foi cometido Então com o andar das investigações É que a gente pretende essa elucidação Para ver quais as providências que a gente vai tomar perante a justiça O chefe de polícia, delegado João Leotti Encaminhou ontem ao secretário de Justiça e Segurança José Otávio Germano um relatório da ação dos policiais Durante a operação de resgate da dentista sequestrada Ele também pediu à Corregidoria da Polícia Civil A abertura de uma sindicância interna Para apurar as responsabilidades Uma operação da Polícia Rodoviária Federal Apreendeu ferramentas e uma faca Em um ônibus dos pequenos agricultores Eles estavam no sul do estado A caminho da capital Hoje o MPA realiza uma assembleia em Montenegro Antes de partir para a marcha Em direção a Porto Alegre Eles vão reivindicar 20 bilhões do plano safra para pequenas propriedades Seguro agrícola e assistência técnica Foram recolhidas foices, enxadas, uma faca e garrafas O ônibus que levava os agricultores é de uma empresa de turismo O MPA seguiu viagem sem o material Confira agora a previsão do tempo para as seis cidades com o Paulo Borges Paulo Pois é, vamos lá e começamos para o Camacuã Previsão para Camacuã é de chuva Não tem como ser diferente, já está chovendo Mínima de 13, máxima de 18 graus Em Canela, mínima de 15, máxima de 23 Vai ficar mais aquele tempo carregado, nublado mesmo Em Erechim, a previsão é de chuva Pode chover um pouquinho mais forte, principalmente à tarde Mínima de 11, máxima de 17 graus Barra do Ribeiro, tempo instável Também a possibilidade é de chuva Mínima de 14 e a máxima hoje de 18 graus Vê que as máximas hoje estão um pouquinho mais elevadas Em Vacaria, a previsão é de céu nublado, carregado Também tem chance de chuva Mínima de 10, máxima de 17 graus Não passando disso Em Sananduva, tempo instável Também tem chance de chuva Mínima de 17 E a máxima de 16 graus Mínima de 11, né? Máxima de 16 graus 17 de mínima e 16 de máxima não existe, né? 11 e 16 então Daqui a pouco eu estou voltando com mais informações Sobre o tempo no estado, Paola A seguir no Bom Dia, o aumento no número de arrombamentos na Praia do Cassino No sul do estado deixa a polícia em alerta As casas de veraneio que nessa época ficam fechadas são alvos dos ladrões Um vereador de Lagoão no Vale do Rio Pardo é preso em flagrante Por porte ilegal de arma, veja depois do intervalo E no esporte, o 15 de novembro viaja hoje para São Paulo Onde amanhã começa a disputar uma vaga na final da Copa do Brasil E saiba como o Inter conseguiu subir na tabela de classificação do Brasileirão A gente já volta A terça-feira está começando com o tempo instável em Porto Alegre Faz 18 graus Agora estão faltando 14 minutos para as 7 horas Agora estão faltando 11 minutos para as 7 horas No Vale do Rio Pardo o dia começa com o céu nublado Em Santa Cruz do Sul faz 18 graus Na capital a temperatura também é de 18 graus Depois da rodada de vitórias no Brasileirão A dupla Grenal volta aos treinos pensando nos jogos do fim de semana Bom dia, Eduarda Bom dia, que bancada feminina Pois é, o Internacional que voltou ao trabalho ontem mesmo Não teve folga não E sabe como o time conseguiu subir na tabela do Brasileirão? Veja com o repórter Fernando Becker O salto de qualidade ainda não foi dado Mas a cada rodada a equipe pula de posição Hoje ocupa o quarto lugar na tão sonhada zona de classificação a Libertadores Nesse início de campeonato brasileiro O que vem chamando atenção aqui no estádio Beira Rio É o Paredão Colorado Seja na defesa ou no ataque Ele está sempre presente O Zéias pode ser o centroavante pedreiro Está sempre fazendo parede para quem vem de trás Basta olhar o gol do Marabá contra o Flamengo E lá atrás a bola bate e volta Foi assim contra o Goiás Tomou um paredão ali atrás E conseguimos tirar a bola mais longe possível da nossa área Então foi por isso que nós não soframos o gol Porque a nossa defesa estava bem atenta O mestre de obras desse paredão É o goleiro Klemmer Em grande fase E o Inter tem a melhor defesa da competição Com apenas três gols sofridos Nós jogadores que estamos ali atrás Estamos muito exclusivamente preocupados Em não tomar gol Isso vem acontecendo graças a Deus Se a parede não rachar E os engenheiros e pedreiros forem bons O Inter pode dar um salto ainda maior Neste campeonato brasileiro E mais uma vez o técnico Loris Sandri Vai ter problemas para escalar o time Que enfrenta o Vitória no sábado em Salvador Ontem ficou constatado que Diego lesionou O ligamento do tornozelo esquerdo E para por no mínimo 30 dias Newmark tinha retorno previsto Pelo departamento médico Voltou a sentir dores musculares Na coxa esquerda E passa a ser dúvida Para a partida na Bahia Hoje é a vez de saber Da situação de Marabá O volante vai fazer exames Para avaliar a extensão da joelhada Que sofreu no quadril E os jogadores do Grêmio Ganharam folga ontem Depois de conquistarem A primeira vitória fora de casa No fim de semana Diante do Paysandu em Belém À tarde o grupo começa a preparação Para o jogo contra o São Caetano Domingo no Estádio Olímpico E o time de Adilson Batista Quer quebrar um tabu De nunca ter vencido o Azulão E Eduarda nesse jogo Vai ter reencontro aí Da torcida tricolor Com o técnico Adilson Batista? É né Que anda pegando no pé Do técnico Adilson Batista Ontem mesmo O treinador confirmou Que ameaçou se demitir No intervalo do jogo Contra o Paysandu Lá no fim de semana E não foi apenas Para mexer com os brios Dos jogadores O gesto de Adilson Mostrava sua incomodação Com o time Até aquele momento Claro que depois de uma vitória Fica muito mais fácil De trabalhar né Em vigésimo lugar Na tabela da série B Do campeonato brasileiro O Caxias volta a jogar Hoje à noite em casa Às oito e meia da noite Recebe o Marília No centenário E para chegar à vitória Mistério Hora de aquecer E o Caxias precisa mesmo De energia Para reencontrar O caminho da vitória O discurso é o mesmo Hora de vencer Um jogo dificílimo Na equipe do Marília É uma equipe muito boa Já vem fazendo bons campeonatos Há muito tempo Depois do aquecimento Os jogadores do Caxias Fizeram o último treino No campo principal Do estádio Centenário Um trabalho cheio de mistério Nossa equipe só teve permissão Para gravar cinco minutos Do último coletivo Cinco minutos E nada mais Quem observou o treino Não viu nenhuma surpresa De longe nosso cinegrafista Flagrou imagens do coletivo Fácil foi perceber Que o Caxias vai partir Para o ataque Com a estreia de Milton Além de Jajá e Fantique Difícil é entender Tanto mistério O 15 de novembro Nosso representante Na Copa do Brasil Viaja hoje para São Paulo Onde amanhã enfrenta O Santo André Pelas semifinais da competição O primeiro jogo vai ser No Anacleto Campanella Do São Caetano E o time gaúcho Viaja invicto É, em oito jogos Disputados na Copa do Brasil Foram cinco vitórias E três empates Nada mal, hein? Agora o futsal Ontem à noite O Atlântico recebeu O São Paulo Pela décima sexta rodada Da Liga Nacional E o time de Erechim Terminou o jogo Sonhando com a classificação Para a próxima fase Da competição Logo no início Da partida em Erechim O Atlântico abriu O placar com um golaço Japonês deixou Daniele soltar Uma bomba Para a rede Infelizmente hoje Nós não conseguimos Reverter em gol Todas as oportunidades Que nós criamos Acabamos facilitando Para a equipe de São Paulo Que veio jogando Com o objetivo De jogar fechada Conseguiu virar o placar O garoto Bruno Foi o autor da façanha Ele marcou Dois gols Para o São Paulo O time Lanterna do campeonato Que não tem mais chances De classificação Nós tomamos dois gols Também Que não era o nosso dia Tá certo? Naturalmente O Ivan não tomaria Aqueles dois gols E hoje infelizmente Tomou E tivemos que correr Sempre atrás do resultado E ficou difícil O empate Veio dos pés de Tales Que aproveitou A sobra de bola Dois a dois O São Paulo Reagiu com o Luciano Na falha do goleiro Ivan E voltando 50 segundos Para terminar a partida Tigrinho é derrubado Na área Japonês cobra E garante O empate De três a três Em Erechim Deixando o Atlântico Vivo Para lutar Pela classificação Infelizmente Nós tomamos um gol No final Que acaba parecendo Que empate Um derrota Um pouquinho Para nós Bom E para se classificar O Atlântico Agora depende De resultados paralelos Já que não há Mais jogos Nesta etapa Do campeonato Meninas São essas as informações Do esporte Até amanhã Até amanhã Bom dia Veja a seguir Governo do Estado Fará sindicância Sobre a atuação No Rio Grande do Sul Da ONG Acusada de desviar Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador E arrombamentos Deixam em alerta A polícia Da Zona Sul do Estado Duas ocorrências Por dia São registradas Na Praia do Cassino Os detalhes Daqui a pouco No Bom Dia Em Santa Cruz Do Sul O dia começa Com o céu nublado Faz 18 graus Na cidade Agora Faltam 5 minutos Para 7 horas Previsão do Tempo Oferecimento Contraria masculina Você não queria Uma boa camisa Comfortável E que não precisa Passar? Agora estão faltando Dois minutos Para as 7 horas Em Cruz Alto Hoje o dia Começa Com chuva A temperatura De 12 graus E na capital Agora faz 18 graus Casas fechadas Na Praia do Cassino São alvo Dos ladrões Nessa época Do ano Com o número Reduzido De visitantes No litoral Sul do Estado As residências Ficam mais expostas Pelos levantamentos Feitos pela polícia Civil Todos os dias Tem uma ocorrência De casa Invadida No balneário As casas Da Praia Estão sendo Transformadas Em celas Fechadas Grades Nas janelas Portas Por todos Os lugares Até cerca elétrica Que antes Era novidade Já é possível Ver estalada Nos muros Mas essa prevenção Não parece suficiente As ocorrências Registradas Pelas vítimas Comprovam Que diariamente Acontecem furtos No balneário Cassino São dois por dia Esse engenheiro É uma das vítimas Teve a casa Invadida Quatro vezes Tomou todas As medidas De segurança Mas que não Impediram Novos arrombamentos Na última vez Eles arrancaram As grades E conseguiram Entrar na casa Me demoliram Todas as aberturas Internas Inclusive Os marcos Das portas As empresas Que fazem a instalação De alarmes No bairro Trabalham em ritmo Acelerado Para atender A todos os pedidos Geralmente é isso A pessoa Sentiu Teve o problema Que quer colocar E quer colocar De uma vez A delegacia De polícia Do cassino Já registrou Esse ano 420 assaltos E arrombamentos O delegado Eleone Lopes Reconhece o crescimento No número de ocorrências Mas diz Que a polícia Está tentando Identificar as quadrilhas Que agem no balneário As investigações Em andamento Que apontam A participação De pessoas De fora Do balneário Que estariam agindo Mas nós não podemos Fornecer maiores detalhes Para que não haja Prejuízo As investigações A brigada militar Encontrou um desmanche De veículos Em uma oficina No bairro Santo Antônio Na capital Foi no início Desta madrugada Os policiais Procuravam um carro Furtado Eles não encontraram O que procuravam Mas pela janela Conseguiram ver outro Que tinha sido levado Pelos ladrões No início da noite Na avenida Getúlio Vargas É a terceira vez Que são encontrados Veículos Ou indícios De veículos Furtados Vários pedaços De lataria Algumas queimadas Foram apreendidas Este outro veículo Com as mesmas características Do furtado Na avenida Getúlio Vargas Foi encontrado Sem as peças Todo o material Apreendido Vai ser entregue Para a investigação Da polícia civil Ninguém foi preso O dono da oficina Pode responder Pelo crime de receptação O vereador De Lagoão No vale do Rio Pardo É preso Em flagrante Por porte Ilegal de arma O vereador Levava na cintura Este revólver Calibre 38 Com a numeração Raspada E munição Hélio Danton Martins De 48 anos Está no quarto Mandato Em Lagoão Como porte De arma É crime Inafiançável De acordo Com o novo Estatuto Do desarmamento Ele prestou Depoimento Foi levado Para o presídio Estadual De Sobradinho E uma comissão De sindicância Vai investigar A suspeita De irregularidade Numa nota fiscal De 5.400 reais Referentes A bolsas De qualificação Profissional De jovens gaúchos Este seria O único documento Dos serviços Prestados no estado Pela organização Não governamental Ágora Acusada De desvio De dinheiro A suspeita De que a ONG Cujo proprietário Amigo Do presidente Lula Tenha desviado 900 mil reais Dos cofres públicos A denúncia Está sendo investigada Pelo Ministério Público Federal Vamos a Brasília Bom dia Namélia Bom dia Paula Como é que está a repercussão Em Brasília E também como é que foi A repercussão Se é que houve Lá na China Onde está a comitiva Presidencial Ana O governo está tomando Providências legais Não tem outro caminho Para evitar um desgaste Político Num ano De eleições Na China O presidente Lula E a comitiva presidencial Evitaram tocar Nesse assunto Que está restrito Segundo eles A Brasília E aos responsáveis Pelas operações Envolvendo Essa organização Não governamental Que tem ligações Com o governo anterior Do PT De Cristóvão Buarque E também O presidente O líder Dessa entidade É amigo pessoal Como você disse Paola Do presidente Luiz Inácio Lula Silva Não dá para fazer Uma ilação Isso seria Irresponsabilidade De que essa organização Está ligada A cúpula petista Não é isto Essa entidade A Ágora Ela é comandada Por uma pessoa Que tem vinculações Com a administração Através da amizade Que tem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva E as apurações Estão sendo feitas Agora Na área federal O ministro Eduardo Campos Da ciência e tecnologia Que acompanha o presidente Lula Nessa missão à China E que regressa A Brasília Na sexta-feira Estará segunda-feira Em Porto Alegre Ele participa De um seminário Que vai debater Questões relacionadas A tecnologia Da informação Mas fará uma visita Muito importante Paola Ele vai ao laboratório De biotecnologia Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Que como se sabe Foi destruído Por um incêndio criminoso Confirmado pela investigação Da Polícia Federal E agora está sendo reconstruído A FINEP vai liberar 250 mil reais Para esse laboratório Mas o projeto É bem mais ambicioso Como me disse ontem O co-religionário Do ministro Eduardo Campos O deputado Beto Albuquerque Do PSB Segundo ele A FINEP estuda A ampliação Dos recursos Que podem chegar Até 2 bilhões De reais Exatamente Para atender A transformar O laboratório Da Universidade Federal Num dos maiores Do país Na área Da biotecnologia É isso Paola Bom dia para você Até amanhã Namélia Até amanhã A chegada dos dias frios Faz aumentar em 40% Os casos de problemas respiratórios São gripes Resfriados Sinusites Que atingem Uma em cada sete pessoas No planeta Esta semana Especialistas Estarão reunidos Em Porto Alegre Discutindo os tratamentos E também as causas Do problema A médica Berenice Ramos Participa agora Do Bom Dia Ela está com o repórter Maurício Gonçal Com a Ivani Schitz Bom dia Ivani Tudo bem? Bom dia Patrícia Além das alterações climáticas Outros fatores Também andam preocupando Os médicos Não é mesmo? Pois é Como você disse A Organização Mundial Da Saúde De alerta Que uma entre sete pessoas Sofre com problemas respiratórios Mas não por causa De problemas Da chegada do frio De baixas temperaturas Mas por causa Da poluição E outras infecções virais É que os sintomas Dessas doenças respiratórias São muito parecidos E por isso É fundamental Fazer um diagnóstico Correto Destes problemas Bom dia doutora Bom dia Como é que é possível Quais são os passos Para se fazer Um diagnóstico correto? O diagnóstico correto Deve ser feito Por um médico É importante Porque muitas vezes Existe uma confusão Entre a rinite alérgica E infecções De vias aéreas Virais de repetição E quando baixa a temperatura As pessoas pensam Que estão gripadas Por causa do frio Mas na verdade Estão estressadas Ou então São fatores de poluição É Na realidade Assim ó A rinite alérgica Piora no inverno Né E a própria temperatura Baixa E o estresse Propiciam a infecção viral Então são fatores Predisponentes A rinite alérgica A poluição E o próprio estresse São fatores predisponentes Para o desencadeamento De infecções virais E somente um especialista Pode dar esse diagnóstico Correto Com certeza Com certeza É importante o diagnóstico Porque na realidade O que acontece O vírus Tem um tempo De início e término Da doença É uma doença Autolimitada Mas a rinite alérgica Se não tratada A pessoa pode ter sintomas Durante todo o inverno E se bem tratada Ela fica completamente Assintomática E como evitar Essas doenças No inverno? É Na realidade Assim A doença que mais preocupa É a gripe Causada pelo vírus Influenza Então Para as crianças Abaixo dos dois anos Dos seis aos dois anos Seis meses Aos dois anos de idade Está indicado O uso da vacina A vacina da gripe É uma vacina atualizada E também Para aquelas pessoas Com mais de 60 anos de idade Também está indicada Esta vacina Uma outra medida Extremamente importante Principalmente Para os bebês E para as crianças pequenas É evitar ambientes Com muitas pessoas Ok Muito obrigada Paola Emoção e demonstrações De fé Milhares de pessoas Participaram De uma procissão luminosa Ontem à noite Em Bagé Em homenagem A nossa senhora auxiliadora As principais ruas Foram tomadas Por uma multidão Cerca de seis mil pessoas Participaram da caminhada De pé Em homenagem A nossa senhora auxiliadora Todos aqueles Que a ela Invocarem Com fé Pedindo um auxílio especial Para as suas necessidades Serão atendidos Significativamente Luciane participa Da procissão Há seis anos E veio pagar Uma promessa Carregar essa vela Que tem a mesma altura Que ela Ela sempre me ajuda Sempre Esse ano Me atendeu Mais uma vez Chuva de papel picado E fogos de artifício Saúdam A imagem Da copadroeira De Bagé A procissão De nossa senhora A auxiliadora Em Bagé Acontece Há 100 anos O grande diferencial Na cidade É que os fiéis Iluminam as janelas De suas casas Em sinal de oração A santa Costume Que surgiu Na segunda guerra mundial Quando as mães Rezavam em casa Pela vida Dos seus filhos Que estavam No conflito Hoje a temperatura Está alta Para a época do ano Mas o tempo Está mudando Não é isso Paulo Borges É o tempo Está mudando mesmo Vai esfriar então Vai esfriar Vem bastante frio Pela frente aí Hein Patrícia Vamos na olhadinha Quarta-feira Começamos por amanhã Amanhã a previsão Já de temperatura Um pouco mais baixa Principalmente a tarde Quando deve secar De manhã Ainda tem chuva E o ciclone Essa tropical Que está sobre o mar Pode provocar vento forte No litoral norte E também no litoral sul Tem uma pequena chance De neve Na Serra Gaúcha Nessa quarta-feira Mínima de 11 Máxima de 15 Quinta-feira Cai mais a temperatura Mínima de 9 Em média Máxima de 14 graus Com o céu parcialmente nublado Pode fazer 3 graus Na serra Sexta-feira Ensolarada Mas muito fria Pode fazer menos 2 graus Na Serra Gaúcha Menos 2 Isso mesmo Máxima não passando De 14 graus E 6 graus de média No Rio Grande do Sul Eu estou aqui com o repórter Gil Gomes Que está apresentando um programa ao vivo Vamos prestar atenção Olha Paulo A situação no Brasil Está muito feia Feia mesmo O desemprego Tomou conta Nós temos aqui O depoimento Simões Na tela Quem é Esse homem Esse curso Aqui no Bahia O desemprego Até que não está muito ruim não Porque a gente Até que está gostando Que nós estamos Tendo mais tempo De não fazer nada Olha, olha Paulo Eles adoram Não fazer nada E agora esse coco aí Tá bom Agora Me dá o microfone Aí Aparece Esse coco está bom Se calma Sim Coquim está bom Tá bom mesmo Coquim Tá bom Agora Não é só na Bahia No Brasil inteiro Aqui No Estado Lá Na fronteira Simões Simões na tela Boa noite E não Microfonte Pois olha O pessoal Olha O Guaiana Tá reclamando O pessoal Tá mais perdido Que cachorro Quando cai do caminhão No dia da mudança Essa é a verdade Mais perdido Que cachorro Que cai Dá mudança E deixa eu ver Tá tomando o que O chimarrão né Tio Dá uma bicadinha aqui Eu só tomou um pouco Também Olha Tá quente Tá quente Tem que tomar isso aqui Com luva de amianto O negócio Não está mole Não é só no Brasil Paulo No mundo inteiro O desemprego Lá na Chechênia Alguém Completamente Desempregado O mágico Serguei Baita Bichowski Querido amigo Eu sou Serguei Baita Bichowski Na falta De emprego De mágico Eu construí Um alambique Eu estou fazendo Caninha Cachachere Dá um Dá um bolinho 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 Uma maravilha Eu vou dizer um negócio Para vocês Gente que agora Não sei Olha O homem Incorporou Dentro de mim Não vou sair Eu não vou sair daqui Porque eu gostei Da caninha Tirem Tirem esse homem Eu não vou sair Porque hoje Eu vou estar aqui Assistendo Humor em dose dupla Se uma dose já é boa Imagina a dupla Sai de mim Sai de mim Sai O homem entrou em mim Não vou sair Dá um bolinho Tirar Dá um bolinho Você vai tirar Ele vai ter rio Sai de mim E uma última informação O MPA Movimento dos Pequenos Agricultores Trancou agora há pouco Os dois sentidos Da RS 386 São cerca de mil manifestantes O trecho da rodovia É acesso ao polo petroquímico Os acessos secundários Do polo Estão liberados E a Polícia Rodoviária Federal Está no local Controlando a situação Mais informações Sobre o protesto Do MPA No Jornal do Almoço Bom dia Fica por aqui A gente vê amanhã Tem uma ótima terça-feira Bom dia Rio Grande Oferecimento Se crede O seu sistema de crédito Cooperativo E aí E aí Tchau.